Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com E seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje nós vamos aprender como fazer creme branco para recheio de bolo de morango Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional E extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos Interessante quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio E você pode começar hoje mesmo Então vamos aos ingredientes Uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite Uma colher de sopa de amido de milho dissolvido e meia xícara de leite Uma caixinha de morangos picados E agora o modo de preparo Coloque os três primeiros ingredientes em uma panela Leve ao fogo brando Mexa constantemente até engrossar Por último, acrescente os morangos picados Ok, então essa foi a nossa receita De creme branco para recheio de bolo de morango Bom, então era isso Espero que você tenha gostado do vídeo E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas Então se você quer aprender a preparar recheios como esse Você precisa conhecer o blog Para você conhecer o blog é muito fácil É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog É totalmente gratuito Depois que você conhecer o blog Eu peço para você clicar no botão aqui abaixo do vídeo em gostei Quero pedir também para você se inscrever no canal Para você compartilhar o vídeo nas redes sociais E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você Bom, então era isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau